MC Tiozinho, yes, 2023, é, ela tem o dom, é, ela tá por aí, tá por aí, liga nas ideias Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Ela é paranoica, perigosa, sem juízo, toda vez ela me liga, quer se encontrar comigo Chega com umas conversas que a vida tá um saco, depois de 15 minutos ela vende um baseado Reclama da família, do padrão e dos irmãos, diz que tá sem grana, que precisa de milhão Vixe, eu tô fora dessa mina que é doidona, apesar de muito gata, é prepotente, é noidona Novinha, oriçada, vou te dar um conselho, escute o Tiozinho pra não subir mais cedo Mude essa rotina, seu estilo e sua vida, pare de carro e por favor Eu quero que risque o meu nome da sua agenda MC Tiozinho, 2023, é, ela tem o dom É, ela tá por aí, tá por aí, porque já estou cansado de ser o revés Pra curar o seu tédio, quando os seus amores não estarem espor Ela é paranoica, perigosa, sem juízo toda vez ela me liga, quer se encontrar Comigo, chega com umas conversas, que a vida tá um saco Depois de 15 minutos ela vende um baseado, reclama da família, do padrão e dos irmãos Diz que tá sem grana, que precisa de milhão Vixe, eu tô fora dessa mina que é doidona, apesar de muito gata, é prepotente, é mandona Novinha olhada, vou te dar um conselho, escute o Tiozinho pra não subir mais cedo Mude essa rotina, seu estilo e sua vida, pare de carro e por favor MC Tiozinho, 2023, é, ela tem o dom, é, ela tá por aí, tá por aí, liga nas ideias Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Ela é paranoica, perigosa, sem juízo, toda vez ela me liga, quer se encontrar comigo Comigo, chega com umas conversas, que a vida tá um saco Depois de 15 minutos ela vende um baseado, reclama da família, do padrão e dos irmãos Diz que tá sem grana, que precisa de milhão Vixe, eu tô fora dessa mina que é doidona, apesar de muito gata, é prepotente, é mandona Novinha olhada, vou te dar um conselho, escute o Tiozinho pra não subir mais cedo Mude essa rotina, seu estilo e sua vida, pare de carro e por favor Eu quero que risque o meu nome da sua agenda MC Tiozinho, 2023, é, ela tem o dom, é, ela tá por aí, tá por aí, liga nas ideias Cansado de ser o retérico, pra curar o seu tédio, quando os seus amores não me satisfaz A pedido do DJ Ela é paranoica, perigosa, sem juízo, toda vez ela me liga, quer se encontrar comigo Chega com umas conversas que a vida tá um saco Depois de 15 minutos ela vende um baseado Reclama da família, do patrão e dos irmão Diz que tá sem grana, que precisa de milhão Vixe, eu tô fora dessa mina que é brigona Apesar de muito gata, é prepotente, é mandona Só minha olhizada vou te dar um conselho Escute o tiozinho pra não subir mais cedo Mude essa rotina, seu estilo e sua vida Pare de carro e por favor A pedido do DJ MC Tiozinho Yes 2023 É, ela tem o dom É, ela tá por aí, tá por aí Liga nas ideias Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Ela é paranoica, perigosa, sem juízo Toda vez ela me liga, quer se encontrar comigo Chega com umas conversas que a vida tá um saco Depois de 15 minutos ela vende um baseado Reclama da família, do patrão e dos irmão Diz que tá sem grana, que precisa de milhão Vixe, eu tô fora dessa mina que é brigona Apesar de muito gata, é prepotente, é mandona Novinha olhizada vou te dar um conselho Escute o tiozinho pra não subir mais cedo Mude essa rotina, seu estilo e sua vida Pare de carro e por favor Eu quero que risque o meu nome da sua agenda MC Tiozinho 2023 É, ela tem o dom É, ela tá por aí, tá por aí Liga nas ideias Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não está riscórdia A pedido do DJ Ela é paranoica, perigosa, sem juízo Toda vez ela me liga, quer se encontrar comigo Chega com umas conversas que a vida tá um saco Depois de 15 minutos ela vende um baseado Reclama da família, do patrão e dos irmão Diz que tá sem grana, que precisa de milhão Vixe, eu tô fora dessa mina que é brigona Apesar de muito gata, é prepotente, é mandona Novinha olhizada vou te dar um conselho Escute o tiozinho pra não subir mais cedo Mude essa rotina, seu estilo e sua vida Pare de carro e por favor MC Tiozinho Yes 2023 É, ela tem o dom É, ela tá por aí, tá por aí